Salve galera, bem-vindo à oficina de games, estamos aqui para mais um vídeo de GDevLop No vídeo de hoje, deixa eu trocar aqui de tela Eu decidi acrescentar que quando a gente destruir o nosso robôzinho, que é o nosso inimigo principal A gente já tem aqui os cajuzinhos que a gente coleta E quando a gente destruir o nosso inimigo, ele vai soltar uma placa-mãe, um chip ou um processador dele para fora E a gente vai estar coletando esse item Isso pode servir mais para frente na dificuldade do jogo A gente está usando isso para abrir alguma porta ou algo do tipo Vou mostrar aqui, vocês lembram que quando a gente pega o cajuzinho, ele solta esse sistema de partículas Então para o robôzinho, eu pensei em algo diferente Vou tentar destruir ele aqui Está vendo? Eu pego ele, o item sai e vai lá para... Sai voando até o... Deixa eu bater nesse Pronto, ali agora deu O item está ali pulando Quando eu pego ele Ele vai lá para o marcadorzinho E depois a gente coloca aqui um contador de quantos chips a gente já tem Então, vamos para o vídeo Muito bem Estamos aqui com o nosso joguinho do jeito que a gente deixou Eu desativei aqui o Face Porque ele está funcionando Mas para eu me editar aqui, eu vou deixar ele meio parado, certo? Muito bem? Vou Se eu der um play aqui, para a gente ver como está a questão do inimigo Está aqui o nosso inimigo Eu vou pular na cabeça dele Tem esse efeito que a gente criou para danificar o inimigo Pulando na cabeça dele E aí, acabei com ele Ele desaparece Eu sei também que a gente não fez aqui Eu atiro, mas não causa dano ao inimigo Porque eu não programei isso Eu vou deixar para mexer e fazer isso Porque eu estou planejando fazer um efeito mais bacana De repente uma explosão Quando a bolinha de fogo atinge ele Mas então eu vou deixar isso para um outro vídeo específico Essa configuração agora eu vou fazer Para que só eu possa estar pegando assim Quando eu destruo o robô Eu pego a placa-mãe dele O processador Eu pego um chip dele Vocês podem entender como quiser Ok? Vou começar a criar aqui uns objetos Vou criar primeiro um objeto para colocar aqui na HUD Junto aqui, aqui está na camada HUD Vou adicionar aqui Vai ser um sprite simples Eu vou chamar ela de HUD A gente vai adicionar uma animação Vou aqui, está aqui Bem? Esse aqui não vai ter muito segredo Eu só vou trazer ela para cá Parece um pouco grande Mas É um pouquinho grande Mas não tem problema não Vou deixar aqui Camada HUD A ordem Z Eu vou para 10 Está ótimo Já está Ver se ela fica paradinha na tela Pronto Isso aqui vai contabilizar Quantas plaquinhas Quantos chips eu peguei dos robôs Aí eu posso Sei lá Criar uma mecânica que diz Que eu preciso ter tantos porcentos Tantas plaquinhas Para poder Passar uma fase Ou sei lá Abrir uma porta Isso a gente vai ver mais para frente Certo? Agora eu vou adicionar um novo objeto Esse objeto já vai ser uma plaquinha mais animadinha Que vai ser o Eu vou chamá-la de Chip Item É o chip Mas ele é um item Vou aqui Agora eu vou na Sprite Itens Vou pegar esses quatro Aqui Porque eu quero que ele tenha uma animaçãozinha Que ele fique Se mexendo Vou colocar aqui 20 0,20 Vou pedir para repetir Certo? Vamos dar uma visualizada Tá bacana É isso mesmo Não vou mexer na área de colisão Nem vou editar os pontos Aqui também não preciso Porque ele não vai ter mudança de animação Vou aqui em comportamento E vou adicionar para ele Um comportamento de personagem de plataforma Vocês já vão ver porquê Aqui aceleração e aceleração Não vou mexer nada Só vou desativar os controles padrões E Essas coordenadas arredondadas também não tem problema A gravidade Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho Porque eu quero que ele dê um pulinho mais alto Ou eu mexo Não sei se eu mexo na velocidade de salto Ou na gravidade É melhor eu mexer na velocidade de salto Outra 700 800 vai Vamos ver se vai ficar bom A gente vai testando Desativei os controles padrão Porque eu não posso controlar ele Perfeito Ele vai estar aqui Eu não vou adicionar ele Aqui na tela Não preciso trazer ele para cá Vou aqui nos eventos Aqui na parte do inimigo Vou procurar aqui quando o inimigo morre Aqui é onde ele está morto Ele mudou a animação dele para zero Só que se eu colocar aqui Ele vai ficar spawnando um monte de vezes Enquanto isso aqui estiver valendo Ele está funcionando Eu acho que vai funcionar melhor Se eu colocar aqui Que ele só vai atirar uma única vez Que ele para Ele para o comportamento dele Para mim Eu vou criar aqui O nosso chip item Criar um objeto A posição Eu vou dar a posição Do próprio inimigo Robote 1 Opa Depois dois pontos O ponto X Robote 1 O ponto Y Opa Coloquei dois E a camada É a camada E base mesmo Ele vai adicionar ele E eu quero que ele dê um pulinho Para cima Isso é bem fácil É só eu vir aqui No chip item Simular E simular Tecla de salto Pronto Fazer um teste Se tudo der certo Quando o inimigo for derrotado Ele vai spawnar Um chipzinho Para a gente Spawnou Está ali Direitinho Não adianta Eu tocar nele Que ele não Eu não programei Eu achei ele muito O pulozinho Ficou muito indetectável Então eu vou fazer o seguinte Vou mudar um pouquinho isso Interessante Ele não está aceitando Mesmo Como que diz Quando ele Ele der esse pulinho Aqui Porque acho que é por causa Diz que ativa Uma única vez Né Nesse caso Eu vou tirar daqui Deixa eu ver Onde eu vou colocar Um comando diferente Eu acho que pode ser aqui mesmo Não seria o local Mais adequado Espera aí Vamos ver aqui Na parte de eventos Ah pode ser aqui No game control Vai ser melhor Fechar esse pause aqui Eu vou criar um grupo Aqui Deixa eu criar um evento Primeiro Vou fazer um teste Ao vivo Gente Ele estiver no chão Quando ele for criado Ele vai estar no chão Então ele vai Simular Vai simular A tecla de salto Vamos fazer um teste Aqui Se der certo Ele vai ficar pulando Que nem uma pulga Está pulando Por que ele está me seguindo Eu acho que eu já sei Deixa eu voltar aqui Comportamento Ah está aqui Eu tinha ativado Para testar Os contores padrão Vocês desativam E já vou aproveitar E mudar aqui Para 300 Vamos fazer mais um teste Aqui a gente está testando Tudo ao vivo Ela era Nossa Estou muito ruim No meu próprio jogo Pronto Ele está dando Um pico Aqui Não está indo Ah está Eu botei 30 Gente Bem legal Agora ele está funcionando Eu gostei De ele ficar assim Todo puladinho Só que está tendo Uma interferência Deixa eu abrir aqui Eu vou retirar As animações Já que não tem mais necessidade Já que ele está pulando Direto Não precisa De ele fazer aqui Que aí vai ficar mais bonitinho Beleza Não vou testar de novo Vamos logo Para a próxima parte Agora que eu criei ele Ele está ali Agora eu preciso Que o player Colida com ele Vou aqui no game control Selecionar aqui Criar um grupo Itens Maiúsculo Itens Pronto Pra dentro Pronto Opa Joguei na hora Pronto Ficar sempre organizadinho O inimigo está ok Aqui No game control Vou fechar Agora eu vou aqui Para a parte do player Do player Se ele colidir Fazer o seguinte Colise Colise Se ele colidir Com o item Chip O que vai acontecer Eu quero que ele Eu quero que ele Fazer o seguinte Com o comportamento Eu quero desativar o comportamento dele Ele já não vai ser mais uma plataforma E eu quero que ele seja deletado Pronto Por enquanto vai ser isso Olha só Já já vocês vão entender O que eu estou fazendo Pronto O chip ficou ali Pronto Peguei ele Ele foi deletado Aí agora vocês estão se perguntando Ué Mas não era para ele ir lá para a tela Sim Mas eu não vou usar Esse item Para Espera Não é esse objeto Que vai para a tela Eu fiz alguns testes E não deu muito certo Sabe Criar mais um grupo aqui Esse grupo vai ser Item Só vou deixar organizadinho Vão salvando o projeto de vocês Né pessoal Tudo bem Agora eu vou voltar aqui Vou criar mais um objeto Vai ser um sprite Vamos lá Eu acho Que eu vou chamar ele de Chip Run Run Move Ele vai ter um movimento Eu vou adicionar Qual deles Pode ser Esse segundo aqui Será que o outro item Fica muito grande Porque aí daria a impressão Que ele cresceu De repente Né Que ele dobrou de tamanho E saiu voando Vamos fazer um testezinho Aqui ao vivo Ele não vai ter comportamento Nem nada Ele não vai aparecer agora Mas aí Quando o player Aqui coletar o item Ele vai deletar Esse aqui Né Esse aqui eu não vou mexer mais Mas ele vai adicionar O novo Ele vai adicionar Esse outro objeto Criar um objeto A posição É Os testes que eu fiz A posição que deu mais certo Foi o seguinte Eu vou colocar aqui Screen Widget Dividido por 2 A tela do jogo Dividido por 2 Na altura Dividido Também por 2 A camada É a HUD Ele já vai adicionar Na HUD Onde não tem movimento Adicionou o objeto Ele vai adicionar Agora uma força Nele Para ele se mover Vou adicionar aqui Força Aqui para ele mover Na direção de objeto Em que objeto Ele deve ir Ele deve ir Na direção Do HUD Chip Instantânea Não Permanente Para ele continuar indo A velocidade Eu vou fazer um teste Aqui com 200 Ok Pronto Fazer o primeiro teste Olha lá Foi Direitinho Né É 200 Não está bom Não Vou aumentar Para 300 E Vou adicionar mais uma condição Mas eu acho que vou colocar ela Aqui no Game controle Na parte de itens Eu acho que até podia ter colocado aquela outra coisa também aqui Mas vamos embora Vai ser aqui o Se o chip move Colidir Com o Chip HUD Se ele colidir com o HUD O chip move Vai ser deletado Ok Vamos fazer um teste Faz um pulo Já peguei ele muito rápido Mas funcionou direitinho Vamos testar de novo Eu quero ver se eu consigo Tocar E não tocar nele Instantaneamente Pronto Está lá o meu chip Né Aí Vou tocar nele Perfeito Foi direitinho Beleza Gente É isso O que mais eu posso fazer aqui Essa coleta de itens aqui Está perfeitinha Esse vídeo ficou um pouquinho longo Né Então Eu acho que eu vou dar ele para o encerrado E no próximo vídeo A gente pode pensar em fazer uns efeitos melhores Fazer com que o tiro do Do personagem Ele Também faça Sair o Chipzinho De dentro do robô Ou Podemos também botar aqui Também falta colocar aqui o marcador De quantos chips A gente conseguiu capturar Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo Então é isso pessoal Até a próxima